Letícia Moreno, muito boa tarde. Obrigada por você ter aceito o nosso convite para participar do Chá com Livros, um espaço que a gente criou na FLIS 2020. A FLIS que é uma festa literária internacional de São Sebastião e que acontece este ano online por conta da pandemia, dos dias 27 a 30 de agosto. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Letícia. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu estou nervosa só um pouquinho, mas eu fico muito feliz pelo convite de estar nesse bate-papo aqui com vocês. É um bate-papo. Na verdade, a gente está abrindo esse espaço. O Chá com Livros é um programa de internet que a gente começou a fazer durante a pandemia, todo sábado às 17 horas. Quando você tiver a oportunidade de assistir e talvez até participar, vai ser muito legal. É para a gente contar sobre o teu trabalho, tuas participações no mercado literário, tua criação. E o Chá com Livros, ele, na verdade, começou até por conta da pandemia, porque a gente já tinha na Casa Brasileira, que é a sede do Instituto Mapumalanga, uma sala de leitura, várias salas de leitura, na verdade. Mas, por conta da pandemia, a Casa Brasileira ficou fechada, como acho que é a maioria dos centros culturais do país. E aí nós trabalhamos, então, essa revista digital com dicas de literatura, misturando um pouco de música, gastronomia e arte em geral. Então, a gente começou com a pandemia, mas não vamos terminar com a pandemia. Se Deus quiser, a pandemia vai embora e a gente vai continuar com a revista digital. E esse ano a gente acabou abrindo um espaço com entrevistas para os ilustradores, para os lançamentos, para os escritores que estão lançando seus livros na Fliis. E o livro Borro dos Ventos foi contemplado com esse lançamento da Editora do Brasil. E você é ilustradora, Letícia Morena, aqui diretamente do Rio de Janeiro. É isso? Isso, Maricá. Por que você fala, Laicá? Não, é que eu venho, originalmente, da Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Eu morei na Baixada até meus 24 anos. Anos depois, a gente e a minha família, a gente veio para Maricá, que é um lugarzinho, mais um pouco no interior do Rio de Janeiro, que é mais tranquilo. Enfim, então, eu estou aqui, mas eu sempre levanto a bandeira da Baixada. Sempre digo que eu sou de lá, então é essa coisa, essa via que bate e volta. Sim, então você está em Maricá, eu acredito que com mais espaço, né? Talvez você estivesse na Baixada, agora nesse momento de pandemia. Como é que você está trabalhando, você está enfrentando esse pesadelo que a gente está vivendo dentro de casa? Você sai para pensar nas suas gravuras, nos seus desenhos, nas suas ilustrações? Como é que está sendo esse processo criativo? Você consegue pensar o tempo todo dentro de casa? Como é que você está trabalhando? Às vezes é um pouco difícil, porque o meu trabalho, eu sempre... Desenhar é um ato muito solitário, né? Então, é você com papel, muitas vezes. Então, você tem que refletir, refazer. E esse processo é muito sozinho. Então, o fato de eu morar com a minha família acaba auxiliando nesse aspecto, né? De combater essa solidão. Então, isso não teve grande impacto. O impacto maior é que, para além das ilustrações de livros, eu participava de feiras de produtores independentes. Então, as feiras pararam de existir por conta da pandemia, que era um lugar de uma troca muito bacana. Eu levando ilustração e conhecendo outros artistas independentes, outros produtores independentes. Então, essa tem sido a dificuldade maior. Agora, em questão de criação, eu sinto que morar em Maricá me dá mais tranquilidade do que na Baixada Fluminense. Porque, quando eu morava em São João, às vezes eu era um pouco interrompida por conta do que acontecia na rua, enfim. Correrias e tiroteios. Essas coisas ocorriam de vez em quando. Morando aqui, eu já não enfrento isso. Então, só a possibilidade de olhar para a janela e ver verde, que é uma coisa que a gente... Onde eu morava em São João de Miritismo, eu não via, já dá uma grande influência no meu trabalho. Porque posso ficar muito tempo aqui no quarto, desenhando, introspectiva, mas só de olhar na janela e ver os morros, ver o azul, isso já auxilia bastante no processo de criação. Já deixa mais fácil. Mas... Eu sinto falta de sair para ir para a feira e conhecer outras pessoas, eu sinto. Mas eu estou conseguindo fazer o trabalho dentro de casa sem problema nenhum. Porque tem como usar a internet para entrar em contato com os outros colegas artistas. A gente tem um grupo de trocas. Então, eu posso estar sozinha em questão física, mas eu estou conectada com os outros colegas. É interessante. É o que a pandemia está mostrando para a gente, que a gente tem uma piada e a tecnologia, embora não substitua as relações pessoais, os encontros, as feiras, ainda mais trabalhando com desenho, que é aquela coisa do olhar, do quase sentir o cheiro. Mas, falando especificamente, então, do livro que você ilustrou, Morro dos Ventos, e da tua vida na Baixada, hoje você já em Maricá, sentindo essa diferença, como foi ilustrar um livro que, na verdade, retrata também um pouco do teu dia a dia, quando você morava em São João de Militi? Uma menina, que é a Gata Félix, conta isso através do livro, através do Otávio Júnior, que foi o escritor, e a que você ilustrou com tanto carinho e tanta dedicação. Como que você conseguia se enxergar ali dentro? Durante o processo de criação do livro, eu tentei trazer as questões de maneira mais carinhosa possível, porque lidar com perda é muito difícil. Morando em São João de Militi, eu morei em um lugar chamado Jardim Metrópole, que é entre o centro de São João e Caxias. Meus pais cresceram lá, então São João era como se fosse uma roça durante o momento, mas ficou violento, e aí foi o motivo que meus pais quiseram sair do Jardim Metrópole para o centro de São João de Militi. Mas, às vezes, assim, era comum de ocorrer, assim, no caminho da igreja, eu indo com a minha mãe e a irmã para a igreja no domingo à noite, acontecia alguma coisa no horário do culto, lá de fora, a gente só saber depois de encontrar a marca, no caminho, ou no cartão, ou coisas assim. Então, ler o livro do Otávio, eu acabei, assim, retornando, sabe, para essas experiências que, quando eu era criança, eu não tinha percebido que, muitas vezes, a minha mãe, ela disfarçava ou não falava exatamente o que estava acontecendo no entorno para não assustar a minha e a minha irmã, sabe? Então, com a maturidade, a gente percebe que, caramba, o que aconteceu naquela situação foi uma situação de violência e eu não sabia porque eu tive essa proteção da minha mãe. Então, no processo do livro, eu conversei bastante com a minha mãe para tentar retomar, assim, essas experiências de quando eu era criança e, sabe aquela lembrança, você fica assim, tinha uma coisa esquisita ali, mãe, aconteceu tal, tal coisa? Ela falou, é, pois é, minha filha, nesse dia aconteceu tal, tal coisa. E acabava confirmando isso. Então, quando eu estava fazendo os desenhos, nos momentos que, na passagem que tinha do diálogo da personagem com a mãe, eu lembrei muito dessa conexão que eu tenho com a minha própria mãe de como o diálogo da mãe com a criança, assim, de falar, olha, vai ter que esperar um pouquinho até a paz voltar, que tem até um trecho do Otávio que é sobre isso. Então, foi inevitável, assim, ter uma conexão em alguns aspectos, está mais sendo uma criança que eu fui, que vim de um lugar que, se você falar, ninguém sabe onde é, só quem é da Baixada Fluminense vai saber onde é São João de Meriti, e mais, então, saber onde é Jardim Metrópole, então, é um lugar que ninguém sabe, que o governo não sabe, que ninguém olha. Então, a conexão foi instantânea, assim, né? Então, para tratar dessa questão muito ilustrado, eu pensei em investir a maior parte de tato possível com aquilo, porque quando você é criança, você percebe as estranhezas, mas ainda fica tudo muito com incógnitas na cabeça, né? Então, passar isso através de imagem, eu tentei fazer isso com o maior carinho possível, ainda usando bastante cores, e trazendo um pouco do lúdico no processo de de criação desse livro nas ilustrações. Nossa! Me emocionei! Lindo! Parabéns! Como você imagina a Agatha lendo esse livro? E vendo suas ilustrações? Ai! Agora quem vai se emocionar sou eu, assim. Eu espero que de alguma forma que se ela tenha observado, assim, se ela conseguir, se ela conseguir ter acesso de alguma forma no mundo, de se sentir, sabe, abraçada, né? Porque a história dela é de muitas outras que infelizmente continuam acontecendo e continuamos protestando, continuamos falando, mas espero, assim, que seja de alguma maneira tanto para para a Agatha ou para as outras crianças pretinhas por aí, uma maneira de espalhar a mensagem que seja recebida como uma maneira de espalhar a mensagem de paz, assim, de esperança pelos céus, pela terra, pela internet, por onde for, independente do suporte, se for um suporte de desenho, suporte de música, se for na fala, na dança. então, sem muita restrição, restrição, assim, né? Que seja para ela e para todas as outras crianças e para todos os outros jovens, que seja, de fato, uma mensagem receptiva, assim, de paz, de esperança de que algum dia isso seja apenas um registro do passado e que não mais, assim, uma realidade. É, não mais uma realidade que é para a gente não deixar de perder vidas, sabe? Porque eu fui uma criança que morou num lugar, assim, então, minha irmã também, então, amigos, família, então, não tem como não se identificar, não se conectar com uma história dessas e pensar que poderia ser eu, poderia ser meu primo, poderia ser qualquer pessoa. Então, é, toda vez que eu verbalizo e penso mais sobre isso, a gente, eu percebo, imagino que outras pessoas também com empatia, percebam como no mundo é cruel de ter privado uma criança de, enfim, de crescer, desenvolver, se tornar quem ela quisesse ser, então, se existe uma possibilidade dela receber toda essa atenção, todo esse carinho que foi aplicado no livro, que eu espero que de alguma forma tenha recebido, que ela não seja vista, sabe, como um marte, mas como um caminho para mudança, para um mundo melhor sem violência, para o Rio de Janeiro sem violência, para comunidades, assim, para lugares, para que esses lugares sejam vistos como locais que existem pessoas, que, não apenas números, sabe, ah, morreu mais uma criança, mas é para que não tenha, assim, uma objetificação dessas pessoas, uma objetificação dessas vidas, então, eu espero que meu trabalho, o trabalho do Otávio, de outros criadores, atinjam nesse direcionamento, sabe, com essa leitura e que se a Agatha recebeu de alguma forma, que seja compreendido como um novo caminho. sem dúvida, que foi mais ou menos como você desenhou o berro. Sim, junto com as crianças, né, imaginando um grande grupo, sabe, um grupo de crianças não somente ali, porque estavam se acalorando naquele clamor como se fosse uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade naquilo, sabe, porque chega um momento que mesmo uma pequena criança já não aguenta mais, não aguenta mais ter que ficar passando por isso todos os dias, então, que essa voz de uma se multiplique para várias e continue se multiplicando por um novo caminho, por um novo chamar da vida, de uma vida tranquila, que respeite nossa resistência e a nossa existência, que respeite nossa individualidade e não simplesmente ache que nós somos números. Então, o grito para a estrela que está lá belhando no céu é o grito para o amanhã, para que exista o amanhã, que ele não seja só uma em si, uma indagação de, caramba, será que eu vou ter? Será que eu vou chegar até lá? Será que eu vou ser só uma estatística? Esse livro fala de uma menina, a Gata Félix, que faz uma homenagem à sua mãe, que foi, na verdade, morta por conta de uma bala perdida no Morro do Alemão. E o berro, que a gente acabou de mencionar é que a Letícia desenhou esse berro dentro do livro, é um símbolo da paz, não só a Agatha, mas como várias crianças sobem nos altos, nos topos das suas casas e gritam pedindo paz. Esse é um livro de Otávio Júnior, da ilustradora Letícia Moreno, que a gente conversa aqui, é o Morro dos Ventos, da editora do Brasil, e que a gente recebe com muita alegria aqui na FLEES 2020, que esse ano acontece de forma online, para todos os nossos leitores, seguidores e público em geral, do dia 27 ao dia 30 de agosto. Letícia, queria que você deixasse uma última mensagem para os jovens como você, que tentam e pensam no processo de criação como uma forma de manifestar as suas ideias, manifestar os seus pensamentos e que você tem feito tão bem. De qualquer maneira, antes de você chegar nessa resposta, já queria te parabenizar em nome do Instituto por esse caminho que você trilhou. Eu tenho certeza que ele não foi tão fácil e ainda tem muitos frutos a colher pela frente. Parabéns. Muito obrigada. A minha mensagem é continuem. Continuem criando, continuem escrevendo, continuem sonhando, continuem pensando. Quero entrar numa faculdade, você vai entrar, você vai conseguir. Ah, eu quero ser quadrinista, você vai conseguir ser quadrinista. Quero ser músico, também vai conseguir. Sei que é difícil, eu sei que tem dia que você olha para outras pessoas que estão fazendo essa produção e você não se enxerga e você pergunta se aquele é seu caminho mesmo. Olha, mas não tenha dúvida. É sim, porque o caminho é seu e você traça como você quiser. Seu lugar é onde você quiser. Então, se por algum acaso alguém nunca te deu apoio ou se a realidade nunca te proporcionou um apoio, eu estou te apoiando do meu lugarzinho de onde eu estou, acreditando em você, no seu potencial, porque você tem. Então, a minha mensagem é continuar de um jeito que você é, que você vai conseguir. Você, de uma forma genérica, mas para todas as pessoas são parecidas comigo em algum aspecto. mais força e continuem. E eu queria aproveitar, então, te perguntar como é que os nossos leitores, seguidores e público que nos assiste podem entrar em contato com você. Você tem blog, tem site, tem Instagram. Como é que as pessoas falam com você de uma maneira geral para conhecer teus trabalhos? Eu estou na internet como Negapeta. É M-E-G-A-T-E-T-A. Então, se procurar Negapeta no Twitter, eu estou lá. Se procurar Negapeta no Instagram, também. Meu site é negapeta.com. Então, fica fácil de me encontrar por lá. Pode mandar mensagem. Talvez eu demore para responder um pouquinho, mas eu respondo. é fácil de entrar em contato comigo. Legal. Muito legal, Letícia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Está sendo um prazer enorme ter aqui você falando da tua vida, falando com tanto desprendimento do teu caminho. E também deixando a mensagem aqui para os jovens que querem trilhar um caminho de cartunista ou desenhista ou ilustradores. o importante é, de fato, acreditar. Então, é essa mensagem que a Letícia deixa para a gente acreditar. Claro que vão haver obstáculos, as pedrinhas no caminho, mas a gente coloca de lado e segue em frente. É isso, né? Letícia, quantos anos você tem? 27. 27. Então, nesses 27 anos, você é uma jovenzinha, acabou de sair da faculdade, é isso? Você fez desenho? O que você fez? Eu fiz História da Arte. História da Arte, que lindo! Que lindo! Na UFRJ? Isso. Me formei em bacharel História da Arte. A minha pesquisa foi sobre desenho, especificamente, como o desenho pode ser uma ferramenta autônoma, como o desenho pode ser uma ferramenta performática na arte. É um tema muito diferente, então eu peguei videoarte para provar isso, mas foi muito divertido fazer. Eu tenho me preparado para entrar no mundo da ilustração desde sempre, só que eu não sabia que era ilustração, como fazer. Então, eu achava que eu tinha que fazer design para ser ilustradora, mas dentro da Faculdade de História da Arte, eu fui puxando matéria de outros cursos, publicando matéria de desenho, fazendo os cursos para o fora, e aí eu consegui criar mais ou menos a minha identidade visual no meio disso, mas profissionalmente eu comecei a trabalhar na área, tem uns dois anos mais ou menos, mas só com coisas pequenas, fazendo retratos, criando produtos através dos meus desenhos, criando quadros, adesivos, as coisas pequenas. Essa foi mais ou menos a minha formação dentro desse mundo. E você tem outros livros que você já ilustrou? Não, o Mundo dos Menos foi o meu primeiro livro, minha estreia, a minha estreia no mundo literário. Eu sempre quis participar e eu ficava, meu Deus, como é que eu faço para entrar? Mas deu tudo certo, foi um projeto de uma responsabilidade muito grande que eu senti porque é um assunto que, como eu disse, tem que ter carinho na hora de tratar para representar essas situações difíceis, situações que você tem que ser sensível. E eu fiquei muito honrada, muito feliz pelo convite, a escrita do Otávio é muito sensível sobre transpassar muito bem toda a ideia. Então, eu achei que foi uma estreia muito inusitada para mim, mas eu fiquei muito feliz. muito feliz. Eu acho que Obrigado.